A escalada do tráfico é comprovada pelas apreensões de drogas. Em 2005, a Polícia Federal apreendeu duas toneladas de entorpecentes. O número chegou a três toneladas em 2008 e no ano passado, duas toneladas e meia. Foram mais de 13 toneladas em seis anos. Segundo o superintendente da Polícia Federal no estado, 70% dessas cargas são transportadas pelos rios, como os Solimões, em Manacapuru. Como nós não temos estradas, as nossas estradas aqui são os rios, era natural que se aumentassem as quantidades de drogas transportadas por via fluvial. O problema, que era exclusivo dos rios, subiu a ladeira e prejudica a cidade. Segundo a Justiça de Manacapuru, em pouco mais de um ano foram apreendidos 650 quilos de droga, apenas na área urbana do município. E o tráfico nunca vem sozinho, se associa a outros crimes, o que aumenta a sensação de insegurança. A gente não pode mais sair na rua de qualquer hora, né? Realmente aí nesse rio é perigoso, entendeu? Em Manacapuru, o número de processos cíveis e criminais saltou de 1.200 em 2006 para 2.600 no ano passado. Por onde passa o tráfico de entorpecentes, aumenta o número de homicídios, aumenta os crimes que vão a reboque. Para resolver esse problema aí, para minimizar esse problema, tem que realmente criar as condições para que essas pessoas possam se tratar.